Pior, no governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. E a vó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. E a vó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Eu denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. E a vó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Estou perguntando a posição da senhora. É crime de corrupção. E a vó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Minha vó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Então, tchau. Obrigado.